...de comemoração dos 21 anos da moeda real e reiniciamos a sessão extraordinária... Pois não, deputado Heráclito, reiniciando as sessões, deputado Heráclito Forte. Mas eu gostaria, diante do encerramento dessa sessão, fazer um elogio de corpo presente, coisa que não é muito do meu sentio, a Vossa Excelência, pela memória, pelo reconhecimento, nada mais bonito do homem público do que o reconhecimento e a gratidão. O reconhecimento pela... o gesto pela atitude corajosa, a gratidão pelo que este plano fez, não para a Vossa Excelência, mas para o país. Forma que o Paraná está de parabéns. Por tê-lo nesta casa e lembrar, nesta data, os 20 anos, desse momento histórico que a nossa geração viveu e vive até hoje, que é o Plano Real. Obrigado, deputado Heráclito. Eu me sinto como um pai do Plano Real, do Parlamento, porque aqui defendi o Plano Real, a estabilidade econômica, as reformas. Sofri, paguei caro por defender as reformas e estabilidade. Paguei eleitoralmente. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.